O Agricultura BR traz em destaque agora o que acontece com os valores da soja dos principais estados produtores do país. O fato é que essa alta do dólar em quatro sessões consecutivas, elas trouxeram, de certo modo, um destravamento dos negócios. A alta em quatro pregões consecutivos passa de 8% e olha que teve forte atuação do Banco Central Brasileiro. Nós vamos acompanhar agora o que acontece com a soja. Os estados em destaque são Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul são os cinco principais estados produtores do país. Alguns deles ainda não apresentam alta, mas em linha geral, há uma situação já de que fica muito claro que o mercado vai começar a apontar uma situação diferente para o valor pago pela saca de soja e teve até uma aceleração. Principalmente nos dois últimos dias, uma aceleração nas negociações nesses estados produtores. Eu vou começar falando a respeito da soja para o preço médio praticado no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos estados que apresentaram, talvez, uma das maiores altas no período acumulado de uma semana. Essa semana é determinante para a soja porque ela abriu uma situação de negociação melhor. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos começar, portanto, pelo estado do Rio Grande do Sul. Você acompanha comigo aqui os números do estado gaúcho. No dia 8 de novembro, o valor médio era de R$ 74,00 a saca. No dia 9, esse valor era mantido. Já no dia 10, na última quinta-feira, o valor subia para R$ 76,50. Era o efeito Donald Trump sobre o dólar. No dia 11, sexta-feira, subia mais um pouco. Subia para R$ 77,00 a saca. E nesta última segunda-feira, antes do feriado, fechou em R$ 77,50. A alta é de 3,90% para os valores com soja no estado do Rio Grande do Sul. Então, uma alta, uma semana. Você vê aqui cinco colunas, são cinco dias úteis. Uma semana, você teve aí uma alta de 3,90% para os valores da soja. Eu continuo falando a respeito de soja agora e vamos destacar o estado do Paraná. A metodologia é a mesma, é a mínima e a máxima nesses estados, considerando todo o estado que está sendo analisado. E sempre, aqui, o intervalo de uma semana ou cinco dias úteis. Vamos ver o que aconteceu, então, no estado do Paraná. É o segundo maior produtor de soja do Brasil e no dia 8 de novembro tinha um valor de R$ 73,75. No dia 9, R$ 73,75 a saca de 60 quilos. No dia 10 chegou a R$ 75,75, no dia 11 até que caiu um pouco nesse dia no estado do Paraná. E nesta última segunda-feira fechou a R$ 75,25 a saca. Em uma semana, aos cinco dias úteis, a alta foi de 2,67% para o preço médio da soja no estado do Paraná. Portanto, soja veio ampliando o preço também no estado do Paraná. É algo que a gente tem acompanhado. Agora vamos mostrar mais um estado. Agora o estado de destaque é Goiás. Goiás tem uma certa tendência, um valor médio para a última semana, muito mais próximo à estabilidade. Vamos ver, então, o que aconteceu com Goiás. Olha só aqui, estado de Goiás em destaque, totalmente estável em uma semana. É um dos estados que ainda não absorveram essa alta para o dólar, que, consequentemente, acaba refletindo nos negócios com soja no mercado físico brasileiro. Observe que aqui é R$ 74,00 o valor identificado no dia 8 de novembro e ele seguiu até esta última segunda-feira, dia 14 de novembro. A relação com o dólar, quando falamos de soja também, ela é, no mínimo, interessante. Por que eu digo isso? Olha só, nós tivemos, em especial nesta última segunda-feira, 14 de novembro, antes do feriado no Brasil, o dólar índex subindo demais. O dólar índex já vinha subindo por causa, claro, das mudanças lá nos Estados Unidos. Mas, quando o dólar índex sobe demais, ele acaba trazendo uma pressão negativa sobre os negócios na Bolsa Norte-Americana. No caso de Chicago, são produtos de exportação. Toda vez que você tem uma moeda que está muito valorizada, o normal é que os seus produtos, os produtos que são fabricados ou que são produzidos em seu país, fiquem mais caros para o comércio internacional. E é exatamente isso que acontece nos Estados Unidos. Ora, se o dólar já está mais caro e a expectativa, agora em dezembro, é de aumento na taxa de juros norte-americana e, com isso, o dólar suba mais um pouco, inclusive, o governo Donald Trump deve ser marcado por altas para o dólar. Com isso, nós temos uma situação de pressão negativa sobre esses produtos, inclusive soja, lá na Bolsa de Chicago. Entretanto, o elemento para fechamento de valores aqui no Brasil, que tem sido mais determinante, que tem sido muito mais forte para chegar aos valores praticados por saca de 60 quilos, é o dólar. Então, o dólar mais alto, apesar de trazer pressão negativa para a soja negociada em Chicago, acaba sendo benéfica, olha o que eu estou dizendo, acaba sendo benéfica para os valores da soja no mercado físico brasileiro. Você já viu agora comigo, soja no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Goiás, agora o destaque é para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem esses valores com uma alta mais forte aqui, 4,35% de elevação em uma semana ou cinco dias úteis. No dia 8 de novembro, eram R$ 66,75 a saca. Esse valor foi mantido até o dia 10. Já no dia 11, subiu para R$ 69,25 a saca de 60 quilos. E nesta última segunda-feira, subiu mais um pouco, veio para R$ 69,75 a saca de 60 quilos da soja no estado de Mato Grosso do Sul, uma alta de 4,35%. Então, observe, essa última segunda-feira, dia 14 de novembro, quando nós fizemos esse fechamento, a soja em Chicago, por exemplo, cedeu, cedeu a soja em Chicago. Por outro lado, o dólar disparou no Brasil. E isso deu essa elevação dos valores nos cinco principais estados produtores do país, com exceção de Goiás, que manteve preços estáveis. E eu falava dos cinco maiores produtores de soja, e claro, o maior produtor de soja do Brasil e do mundo é o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é que nesta quinta e sexta-feira pode se afirmar com toda certeza. Houve um destravamento no mercado. Se, por um lado, os produtores estavam negociando muito mais com as tradings que operam no estado, através de barter, na quinta e na sexta-feira, não, comercializaram, de fato, soja por lá. É o que nós vamos ver agora, como é que ficaram os valores, então, no estado do Mato Grosso, porque chegou a animar o pessoal no estado. Vamos dar uma olhada aqui, então? Nós temos aqui alta de 1,45% para o valor médio da bolsa de soja em Mato Grosso. No dia 8 de novembro, eram R$ 68,00 a saca de 60 quilos, valor mantido até o último dia 10. Já no dia 11, na última sexta-feira, subiu para R$ 69,00 a saca e, nesta última segunda-feira, 14 de novembro, R$ 69,75, alta de 1,45% para a saca de 60 quilos da soja em Mato Grosso, mostrando que o dólar refletiu-se positivamente para os valores da saca. Olha, por falar em Mato Grosso e por falar também em comercialização de soja, De acordo com o Instituto Mato Grosso e de Economia Agropecuária, o IMEA, houve um avanço importante em relação à comercialização da soja no estado. Esse avanço chegou a pouco mais de 8,40%, mostrando que o mês de outubro teve um andamento um pouco melhor para a comercialização. Uma comercialização que anda muito atrasada, se comparado ao mesmo período do ano passado. Também puderam. Os valores é o que mais chamam a atenção, ou não, do produtor rural, ou do seu ejecutor. Os valores, na época, no estado de Mato Grosso, eram superiores àqueles que nós temos atualmente. Eles tinham uma linha de alta, enquanto que, pelo menos até o presidente, o Donald Trump, novo, eleito nos Estados Unidos, ser eleito, de fato, vinha em contramão disso. Com essa situação da mudança nos Estados Unidos, teve disparada do dólar e aí refletiu-se sobre os valores aqui com o soja no Brasil. Até então, a realidade era outra, eram de valores que estavam em recuo no país por conta de um dólar que vinha caindo dia a dia. Nós vamos mostrar agora, então, esse comparativo que, apesar do avanço na comercialização durante o mês de outubro, ainda vem muito atrasado em relação ao mesmo período do ano passado. Os negócios, como a gente já disse durante o Agricultura BR, principalmente no Mato Grosso, aconteceram através de negociação entre produtor e trading operadora. Com isso, eram operações de barter mesmo que aconteciam no estado. Agora, tivemos um pouco mais de comercialização, mas aqui o comparativo deixa muito claro as diferenças. Em 2015, até outubro, eram 53% da safra matogrossense de soja negociada. Em 2016, outubro registrou, ou até outubro, registrou 36,3%, assim que vem os negócios com soja no estado do Mato Grosso. É importante lembrar que o dólar tem fechado em alta, são quatro seções consecutivas de elevação para os negócios, trazendo uma alta de mais de 8% para a manhã norte-americana, o que dá um fôlego totalmente diferente para os negócios com soja e também as suas expectativas.